Meus amigos e minhas amigas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade Minas Gerais. Eu tenho uma história de amizade, de parceria e de trabalho aí em Mirabela. Especialmente com meu amigo Jorge da Emater, que abriu as portas do município para a chegada dos projetos de abastecimento de água, os projetos para apoiar a agricultura familiar com sementes, mudas, equipamentos, produtos, sementes e também para a criação de pequenos animais. Mas ajudei também na saúde em todos os setores. Agora, para continuar ajudando muito mais, eu preciso do seu apoio, o seu voto no dia 2 de outubro para o Luciano, meu amigo, companheiro também de caminhada desde a minha primeira eleição. Então, no dia 2 de outubro, é o número 11, Luciano e Jorge da Emater, do Solidariedade Vice, para ter mais apoio na saúde, na educação, na agricultura, para a juventude, na segurança pública, inclusive no meio rural. Eu, em Brasília, estarei apoiando e viabilizando políticas públicas fundamentais para que o Luciano e o amigo Jorge da Emater façam uma gestão transformadora, inovadora do nosso querido município de Mirabela. Portanto, conto com seu apoio e seu voto no dia 2 de outubro. Luciano e Jorge da Emater, 11, aperta, confirma e vamos para a vitória.